Começa agora uma grande aventura por Portugal e eu convido vocês a embarcarem nessa linda viagem. E ao longo dos episódios vocês vão ver toda a história de norte a sul desse incrível país. Aqui tem muitos tesouros. Bem-vindos à cidade do Porto. O Porto é um dos destinos turísticos mais antigos da Europa. Nomes literários estão aqui nas paredes e a gente pode sentir e absorver todo esse ambiente. Tantos livros do Brasil vinham para cá, quantos livros daqui iam para lá. Dom Miguel queria o trono, mas Dom Pedro IV era o mais velho e tinha o apoio de uma galera bem poderosa. Estamos em um dos bairros mais emblemáticos da cidade do Porto. Toda a visita, claro que a história é bonita, o espaço é muito bonito, mas não há nada como de gostar vindo do Porto. Temos aqui abraçados os dois brazões, Brasil e Portugal. Aqui é muito bonito, a paisagem é surreal, é única, diferente de qualquer coisa que eu já fui. O menu variado e tentador respeita o conceito da cozinha tradicional portuguesa. Tem muitas joias pelo caminho e eu chuto dizer que é a joia mais preciosa de Portugal. Olha esse queijo, ai meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar da vontade de voltar no primeiro voo. Eu vou parar de falar porque essas imagens já estão realmente dando água na boca e eu vou deixar vocês se concentrarem em cada detalhe desse momento especial em Portugal. Chama-se Almoço. Música Legenda Adriana Zanotto